Fala galera do Mac Magazine, fim de tarde de domingo, pôr do sol maravilhoso aqui, escolhi este momento, este cenário especial aqui para mais um vídeo de Q&A, perguntas e respostas que vocês enviaram lá pelo arroba Mac Magazine no Instagram, vamos selecionar aqui algumas perguntas variadas sobre Mac Magazine, sobre futuros e recentes lançamentos da Apple, vamos ver o que vocês mandaram desta vez. É senhoras e senhores, como vocês já notaram aí, eu cometi um errinho aí de posicionamento de câmera nesse vídeo, peço desculpas desde já, mas sim, vai ficar essa sombra feia em cima de mim durante o vídeo todo, o sol estava bem na minha cara, eu não consegui enxergar aí no retorninho pequenininho da câmera que essa sombra estava em cima de mim, tinha que ter posicionado a câmera um pouquinho em ângulo, peço desculpas, mas segue o vídeo aí, dê um descontinho dessa vez. André Brasiliano, suporte a câmeras externas no iPad Pro, acredita que vem em algum momento? Acredito que sim, pelo menos espero que sim, porque a ideia da Apple é tornar o iPad Pro, especialmente, um bom substituto a computadores, então nada mais natural do que ele ganha suporte a câmeras externas, isso falando de câmeras profissionais, mas eu acho também que seria interessante o recurso câmera de continuidade do macOS Ventura chegar ao iPad também, afinal a câmera de iPhones costuma ser melhor e você também tem mais flexibilidade para posicionar ela num live streaming ou algum outro trabalho da sua autoria, então seria legal também esse recurso funcionar com o iPhone e acho que também deveria chegar a Apple TV para a gente poder fazer chamadas via FaceTime na Apple TV usando a câmera do iPhone. Junior ou JR Super Air M2, 256 GB e 8 GB de RAM ou Air M1, 256 GB com 16 GB de RAM, então basicamente a diferença aqui é o chip que você pegaria o M2 com cerca de 20% mais de CPU com o dobro de memória, para mim está meio óbvio que eu prefiro o dobro do que 20% a mais, então na minha concepção aqui vale mais a pena você ficar com o M1 com 16 GB. Ricardo Vinícius, de 0 a 100%, qual a possibilidade de o iPhone 15 normal ter a ilha dinâmica? Quase 100% segundo os rumores recentes, já tem múltiplas fontes falando que toda a linha de iPhone 15, inclusive os modelos não Pro vão adotar a Dynamic Island, até porque ela está se tornando um novo cero de design da Apple, uma identidade da marca iPhone, se você olhar só a silhuetazinha do iPhone ali com a ilha dinâmica, você já identifica que é um iPhone, então eu acho que isso é bem provável de acontecer. Gui 94 Soares, o Apple TV Plus conseguirá ser tão grande e relevante como os maiores do segmento são hoje? Eu acho meio difícil, até porque o Apple TV Plus é uma pequena bracinho ali, um galho de um ecossistema gigante da Apple, ela não está 100% investida nisso, mas ela tem muito dinheiro, ela tem contatos muito fortes, ela tem feito produções de muita qualidade, então eu acho que a concepção do serviço de pouco mais bom vai ser mantida, acho que por bastante tempo. Poucas coisas, não tanto quanto o Netflix da vida, mas coisas bem bacanas, no geral tem sido esse o mote do Apple TV Plus. Edu.g Brito, atualmente a Apple prefere investir em aperfeiçoamento ou tecnologias novas e qual é a tendência? Eu acho que isso não mudou na Apple, tem muito e muito tempo que a Apple pega tecnologias que já existem e aperfeiçoa elas e torna elas o mais próximo de algo perfeito, usável e estável que a gente pode imaginar. Às vezes ela é pioneira em certos usos de tecnologias, mas não é que ela cria coisas do zero, isso é bem ralo de acontecer e isso vem em toda a história da Apple, não acho que mudou recentemente não. Sandrine House, com os lançamentos desta semana, será que ainda teremos uma Keynote em março? Talvez não em março, mas eu acredito que a gente deve ver a primeira Keynote deste ano acontecendo entre março, é uma possibilidade, mas eu acho que mais próximo de abril, maio, que deve ser a Keynote de apresentação do tal headset de realidade aumentada virtual da Apple, quem sabe com algumas outras coisas para compor a Keynote, mas ele vai ser o headliner, vai ser a grande novidade dessa Keynote entre março e maio, na minha opinião. Hefflers, como usar o iPhone como câmera no Mac Mini? Só encontro informação para Macbook. Se eu não me engano, Hefflers, é uma certa falha do sistema, mas eu já ouvi falar de que para você conseguir usar o iPhone como uma câmera de um desktop como o Mac Mini, que não tem câmera, você precisa conectar uma câmera a ele para ele habilitar a função de câmera, tipo uma camerazinha USB ruimzinha. Com isso habilitado você consegue então enxergar o iPhone, mas provavelmente é uma coisa que a Apple deve corrigir no futuro update do sistema. DiegoPJ84, Macbook Air de 15 polegadas? Acho que vem e provavelmente vem este ano, acho que vai ser bacana para a galera que quer uma telona no notebook, mas não precisa e não quer pagar tanto no Macbook Pro. Herbert Coppola, se os botões do próximo iPhone forem como nos rumores, dizem que vai ser botões sólidos, não vão ser botões físicos, como que você acha que vai ser o Power? Das duas uma, ou eles vão manter o Power como o único botão físico, que eu acho que não faz muito sentido essa ideia tornar todos os botões sólidos, ou então vai ter algum mecanismo especial ali, separado de firmware dele, para ele funcionar mesmo sendo um botão meio que virtual, né? Meio que um botão controlado por software. Vamos ver, mas é um grande desafio isso aí. GTXeiraS. Rafa, você vai trocar seu Macbook Pro M1 pelo novo M2? A priori não, cara. Foram novidades bem-vindas, é claro. Gostaria de um Wi-Fi mais rápido, gostaria dos ganhos aí do chip M2 Max. Eu tenho o Max aqui, teve outras melhoriazinhas ali em Bluetooth e HDMI, mas não é nada tão significativo. Eu pretendo ficar com essa máquina pelo menos mais uns dois anos, eu diria. Está muito boa e me atendendo muito bem. Biomédico Rodrigo, idioma português nos HomePod, será que agora vem? Eu já tinha dito que eu achava que vinha ainda, mesmo antes do lançamento da volta aí dos que não morreram, do HomePod de segunda geração, e agora acho que ainda há mais chance ainda de Apple trazer o português para o HomePod, afinal a linha está mais viva do que nunca. Vamos torcer que não demore muito. João Rodrigues, 5991. Faz sentido lançar um iMac Pro? Eu acho que faz, cara. É um all-in-one, né? Diferente do conceito de você comprar um Mac Mini ou um Mac Studio e ligar num monitor externo como já é possível hoje. Eu gosto da ideia de all-in-one, e eu acho que ela agrada também a muitas pessoas, então é só pegar a ideia de um iMac e fazer uma versão Pro dele. Eu acho que cabe na linha, sim. Alicia Quintino Oliveira. Como funciona a garantia limitada da Apple? Começa na compra ou depois da ativação? Teoricamente é logo depois da primeira ativação, mas tem algumas vezes, dependendo do produto, que ele vem com a data definida da compra. Mas se eu não me engano, você ligando no 0800 da Apple, afirmando que você fez ativação em tal data, eles conseguem fazer uma atualização dela, porque teoricamente a garantia deve começar a contar a partir da primeira ativação. Luca Maris, o M2 Pro tem muita diferença de potencial para o M2 Max em edição de vídeo? Olha, a grande diferença do Max para o Pro é justamente a parte de GPU, a parte gráfica, que é muito utilizada para a edição de vídeo. Então, se esse é o foco do seu uso, se você pode investir um pouco mais no Max, eu acho que vale a pena. E para fechar aqui, que já está começando a escurecer, o Phelps Brandão pergunta aqui como que ele usa o Apple Care Plus no Apple Watch no Brasil. Seja para o Apple Watch ou para qualquer outro produto, o Apple Care Plus não é vendido, mas ele é atendido no Brasil. Seja nas duas Apple Stores oficiais, São Paulo e Rio, ou no centro de serviço oficial da Apple, você também pode ligar no 0800 da empresa, mas via de regra, você não deve ter problema nenhum em ter o seu Apple Care Plus reconhecido aí. E aí você vai ser orientado sobre a melhor forma de buscar o atendimento para ele. Beleza? Oi, meu amor! Vamos finalizar o vídeo aqui, galera! Este foi, então, mais um vídeo de Q&A. Obrigado a todos pela audiência. Deixa o joinha aí se curtiu o vídeo. Como é que faz o joinha, filha? E a gente se vê em breve com muito mais. Obrigado a todo mundo que mandou perguntas. Desculpa os que não foram selecionados dessa vez, mas mês que vem tem mais. Que maneiro! Um abraço! Até a próxima! Tchau, tchau! E aí, tchau!